Pois é, e o trabalho agora segue intenso para resgatar pessoas presas em prédios, em túneis e cerca de 70 mineiros que trabalhavam em Duas Pedreiras. Um brasileiro que mora em Taiwan há 7 anos e presta assessoria a outros brasileiros, inclusive fez um vídeo, olha aí. Ele mostrou como o pior terremoto que atingiu a ele em 25 anos afetou o apartamento onde ele mora. E agora, James Chuang vai conversar ao vivo com a gente. James, primeiro, muito obrigada por estar ao vivo no Conexão, por aí já é madrugada, são 11 horas, pelo menos, na verdade, são 11 horas a mais aí à frente, então obrigada mesmo. E qual que é a situação neste momento? Bom dia, Kelly. Estamos aqui direto de Taiwan agora. Bem, eu vou dar uma informação de primeira mão agora. Nesse último, última hora, já teve um abalo de mais de 99 vezes hoje, da consequência da primeira, desde esse vídeo que eu postei hoje. E, então, existe uma pequena expectativa de que possa vir o reflexo nos próximos dias. Expectativa. E como a população está se informando? Como é que circula a informação aí para vocês? Nesse momento, conforme você já informou, existem os prédios que desabaram, o túnel e a ponte que caíram. Então, a possibilidade agora é de verificar se na parte do túnel, porque não tem acesso, do norte para o sul não tem acesso. Então, eles teriam dar uma volta para ver se existe mais alguém que esteja preso dentro do túnel. E das montanhas que caíram, desabaram, né? Existe ainda alguma possibilidade de procura, de busca de pessoas. Mas o país em si, né? Já está normalizado. Nas cidades não houve grandes danos em Taipei. Então, já voltou a funcionar. Com exceção da linha amarela de metrô, que houve uma viga que se deslocou. Então, o metrô vai ficar parado para fazer a reconstrução dessa viga. James, a gente lembra que se Taiwan para, o mundo para no que diz respeito aos chips, né? Inclusive, as fábricas já deram um alerta aí, na verdade, uma informação de que a produção foi paralisada, mas também já voltou ao normal. Exato. Primeira coisa, porque como a fabricação de chips são muito sensíveis, são nanometros, componentes muito sensíveis e pequenos. Então, esse abalo, como foi muito forte, eles precisaram parar para fazer a verificação de todas as indústrias, toda a linha, para ter certeza de que não houve nenhuma deslocação significativa. E aí, como o Taiwan já teve experiências muito grandes com terremotos, as novas construções estão prontas para chegar até a escala 9 do terremoto, escala Richter. Então, o que acontece? As construções, os prédios mais novos, depois dos 25 anos para cá, elas estão todas sobre protocolos de segurança muito bem feitas. Tanto essa imagem do 101, do prédio mais alto do mundo, por 10 anos, né? Ela tem um pêndulo na qual possibilita fazer o contrapeso do terremoto. Tanto que hoje, nesse terremoto tão forte, você viu que o prédio ainda está em pé. Pois é. E me corrija se eu estiver errada, por favor, James. Agora foram nove mortes, o que a gente tem relatado aqui no Brasil, de acordo com as agências internacionais. Mas no passado, o número de óbitos era muito maior, não é? Exatamente. A gente está até impressionado, né? O pessoal, a imprensa mundial, porque foi um terremoto que chegou oficialmente a escala 7.2, dessa vez, e com nove mortes e 900 e poucos feridos até o presente momento. Por quê? Que nessa residência que está passando ao fundo, são residências construídas há mais de 30 anos. Ela não estava dentro dos protocolos de segurança, por isso que vieram a desabar. E agora, com as novas construções, elas estão sempre dentro das regras de proteção e de segurança. James, em relação aos mineiros, né? Essa notícia também é destaque aqui no Brasil. A informação que chega para nós é que pelo menos 70 mineiros que trabalhavam em duas pedreiras estão presos ainda. Qual que é a informação que circula pela imprensa em Taiwan? Nesse momento, ainda estão fazendo as buscas, né? Não temos nenhuma informação real precisa da situação, porque aquela área é uma região de rochas. Exatamente no condado de Kualien, naquela região, são todas regiões montanhosas, desfiladeiros, inclusive são pontos turísticos muito famosos. Então, não é fácil. Tem que usar máquinas maiores e grandes para poder ter acesso. Então, muitas informações estão sendo ainda avaliadas para ser passado ao público ainda. Mas o trabalho está sendo de remoção primeiro dos escombros. James, eu vi que você fez as imagens ali, né? Obviamente, aquele susto, né? Você vê ali o prédio balançando. E qual foi a sua primeira reação ali no momento? Foi sair para a rua, para ficar fora do prédio? O que passou ali na sua cabeça naquele momento? Bom, eu sou brasileiro, né? Nascido em Mogi das Cruzes e eu mudei para Taiwan. E vindo para Taiwan, a gente conversa com as pessoas e sempre trocam esse tipo de assuntos, principalmente porque tem terremotos sempre aqui. Porém, esse tão forte, realmente, a gente já vem preparado. Eu moro especificamente num bairro moderno, novo e planejado. Então, todos os prédios aqui são construídos para suportar a capacidade máxima do terremoto. Então, do momento que eu comecei a filmar e balançar, a primeira atitude é abrir as portas, deixar as portas entreabertas. Aí, depois, tem um apito, você segura o apito, guarda com ela, porque no caso de haver um desabamento, alguma coisa, eu tenho um apito para poder chamar a atenção de alguém. E eu fiquei dentro de casa, porque como a bala foi muito grande e forte, eu evitei de pegar o elevador porque eu fico no 12º andar. Então, eu voltei para dentro de casa, procurei um lugar, abrigo mais seguro, que não tenha nada que caísse sobre mim. E aí, depois que passou o abalo forte, aí sim eu desci para o saguão, para a rua. James, imagina o susto que você levou. Enfim, não deve ser fácil passar por uma situação dessa. Agora, você já me disse que existe a expectativa de novos tremores. Qual está sendo a orientação para a população aí em Taiwan? Bom, manter primeiro a mochila de segurança. Aqui eles têm já um protocolo que você prepara uma mochila de segurança que tenha água, tenha apito, tenha um pouco de dinheiro e documentos, assim, principais, para que na eventualidade de acontecer um outro terremoto, a pessoa saia correndo e vá para um shelter, um local de proteção ou área aberta. E de costume, informações anteriores, é que a gente acabou de receber uns relatórios no site de controle da OCWB, que é onde faz o controle de monitoramento. A gente viu que tinha já mais de 99 abalos hoje. E a gente acabou de sentir, um pouco antes da entrevista, o abalo agora é para cima, para baixo, para cima, para baixo. Dizem que esse é um indício de que está para vir outros abalos. Isso é uma pesquisa científica que tem. James, eu quero te agradecer demais por estar com a gente mais uma vez. Eu lembro que lá são 11 horas à frente. Então, nesse momento, o James está falando ao vivo, direto de Taiwan, a 1h10, 1h11 da manhã. Então, muito obrigada. Para a gente foi muito importante ter o seu depoimento aqui, falando aí em loco o que está acontecendo. Então, muito obrigada. Eu espero que tenham dias melhores, que não aconteçam tremores fortes e que a gente se fale novamente, não sobre o terremoto, mas por coisas, por motivos melhores. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, Kelly. Tenham um bom dia para vocês todos. Obrigada.